Já estamos de volta com o Band Cidade, aqui na tela da TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Escreveram ali, o Master tá apaixonado. Quem do Master tá apaixonado aí? Sim! Dinei Silva. É, é, ei Dinei Silva, cada uma Dinei Silva. Dinei Silva, ele pode falar o nome da paixão aí ou não? Ele tá pensando? Ei Dinei Silva. Aí vamos cantar então com o Shousaço que a gente tá tendo a particular aqui, de primeira, da vencedora do Festival Basinho e Violão, da Lidia Oliveira, que tá aqui com a gente, com o Alessandro. Tão fazendo uma super apresentação aqui, eles formam também a banda LP, que faz um sucesso tremendo em todo o estado, né? Cantam em grandes eventos aí, você que tem aí um evento de casamento, aquele que quer ficar marcado, sabe aquele evento de casamento assim, que você fala assim, eu vou lembrar dele pro resto da vida. Contrata a banda LP, que aí vai a Lidia, vai o Alessandro e toda a equipe da banda LP, que eu vou te falar em nota 10. Tô falando porque a gente acompanhou o show deles lá no Gramadinho, trouxe alguns amigos de Goiânia, ficaram todos assim, hã? E todo mundo animado, um show muito legal, muito bacana. Tem a parte mais dançante, tem a parte mais romântica, é bem bacana, bem legal mesmo, bem eclético. Vamos fazer mais uma, um pouquinho do que é essa apresentação também, Lidia? Vamos sim. Vamos fazer um agora nacional? Bora! O pessoal pede bastante aí nos bares. Lidia, vamos fazer essa? É boa! Segura aí, povo do Master! Lidia, vamos fazer essa? Parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos um monte de notícias Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Sem te chorar Feridas que não se fecham Não se curam E essa abstinência E a uma hora vai passar Que que é isso? Vou te falar uma coisa Não tem um lugar que fique vazio com vocês se apresentando Que bacana! Quanto talento! Muito bom receber vocês aqui com a gente Aqui no Bande Cidade No Boteco da Sucesso Aliás, já vamos pra quase 5 anos No Boteco da Sucesso E eu vou te falar Se a gente pegar os talentos que passaram por aqui Todos esses grandes artistas que passaram Dá um escritório de mão cheia Pra estourar no Brasil inteiro, né? É que às vezes as pessoas, como eu já falei outras vezes Ficam com os olhos fechadinhos, né? Pensando só num cantinho ali Ou então às vezes até num padrinho que vem pra oferecer E coloca lá o cara injetado à força Às vezes nem tem talento Vamos falar a verdade Às vezes nem tem talento Mas é o padrinho Não, foi o fulano que indicou Então vai! Coloca aí! E muitos talentos ficam aí sem estourar Como poderia estourar, infelizmente Olha, falta pouco mais de um mês para o Exame Nacional Fecha aqui comigo Porque o Exame Nacional do Ensino Médio O Enem Eu preciso que feche comigo aqui na 1 aqui, por favor O Exame Nacional do Ensino Médio Ensino Médio Quase que não sai o Enem Pra este ano milhões de brasileiros se inscreveram E um momento muito decisivo, né? Quem está garantindo Está se garantindo aí nos estudos São os alunos do terceiro ano Que vão se preparando aí Para este momento Tá chegando a hora Vem aí o Enem O Enem é só em novembro Mas por aqui o professor de matemática Tem feito revisão de conteúdo Desde o início do ano Não, essa preparação é feita desde janeiro A partir do momento que o aluno inicia os estudos Ela já é voltada pensando na prova do Enem Onde a gente vai sempre estar pautados Os assuntos mais caem Nas questões do Enem É sempre tentando pautar assuntos que mais caem E sempre estar fazendo exercício Quanto mais exercício fizer Melhor que você vai ficar pra fazer a prova E tanto tempo estudando matemática Vai ser bom para a Maite Que não domina as exatas tanto assim As minhas expectativas estão lá em cima, né? E eu estou focando mais em exatas Que é a parte que eu tenho mais dificuldade E aí em casa eu faço exercícios Faço listas Que é o que realmente ajuda em exatas, né? Só fazendo exercícios mesmo Este ano, mais de 5 milhões de estudantes Estão inscritos para o Enem 2024 No dia 3 de novembro Eles encaram a prova de matemática Já na semana seguinte É a vez das questões de língua portuguesa E claro, da tão temida redação E a redação é uma das preocupações da Lara Que desde janeiro tem encarado uma maratona de estudos Para dar conta do recado Ah, eu estou estudando sempre, né? Não dá para estudar só dentro da sala de aula Eu tenho que pegar ali no final de semana também, né? Porque se for só dentro da sala de aula E acaba que não dá tempo de ver tudo até o Enem Enquanto isso, a professora de língua portuguesa Vai tentando acalmar a ansiedade dos alunos Com algumas dicas para o tema da redação O eixo ambiental, né? Primeiramente de desastres ambientais Até sugestionei aqui para eles Desafios para combater os desastres ambientais Na sociedade brasileira E nós trabalhamos também com a vertente do idoso Da saúde mental Caminhos para combater A garantir a saúde mental dos idosos brasileiros Enem está chegando Tem que se preparar Porque isso aí é uma grande oportunidade também Para muitos estudantes chegarem até as universidades federais Universidades particulares Através do Enem É uma grande oportunidade É uma porta de entrada gigantesca Mas tem que estudar Não adianta achar que vai ficar na boa, na lagoa E aí chegar lá no dia da prova Ah, está tranquilo E vai só marcar xizinho, não Não é assim Tem que estudar, dedicar Para que possa ter o resultado esperado aí E conseguir chegar aonde tanto almeja Às vezes tem muitos adolescentes Que estão aí no terceiro ano E ainda não sabem nenhum curso que vai fazer É, não sabem ainda qual o caminho que vai seguir Então é bom ter esse acompanhamento dos pais Para ajudar, orientar É, tem muitos profissionais que trabalham também Para explorar um pouco mais isso Identificar qual é a área que a pessoa gosta É, eu desde pequeno já tinha dois caminhos Primeiro eu queria ser jogador de futebol Até os 18 jogava Aí com 18 anos Que eu machuquei o joelho Aí desisti da bola E aí fui trabalhar com o microfone E ser locutor Fui locutor do Carrefour Lá em Goiânia E aí foi lá que me descobriram E eu entrei para o jornalismo Para o rádio E depois para a televisão Então a gente tem que tentar achar Aí o que é o seu dom O que é que você gosta de fazer E o que você consegue fazer bem E sempre tentar aprimorar Quem sabe fazer muito bem o que faz É a Lídia e o Alessandro Que estão por aqui hoje Representando a banda LP A Lídia Oliveira ganhou o prêmio Do Festival Basinho e Violão E estão aqui hoje cantando Cantando não Dando um show Um espetáculo à parte para a gente Para começar bem o final de semana Nós temos ainda mais Uns 10 minutinhos Dá tempo de cantar ainda Mais umas duas músicas aqui Para a gente ver esse dom Ao vivo aqui no Bande Cidade E ao mesmo tempo também Já quero pedir para vocês Para passar para a gente aí Pessoal que está em casa O Instagram de vocês E também o contato Para quem quer contratar a banda LP Nosso Instagram Estamos como BandaLP Arroba BandaLP O meu pessoal é Lídia Alessandro Pertilli E quero aproveitar Pode falar da agenda? Fica à vontade Essa semana Nós estaremos Amanhã, sábado Estaremos lá em Jatai Fazendo um show E um clube lá Especial flashback O show Vai ser maravilhoso Jatai Jatai e região Estão convidados aí Vamos lá prestigiar Vai ser lindo Vai ser top Flashback é engraçado É uma coisa que nunca passa Nunca paga Eu lembro da minha formatura Tem muito tempo E tanto que era um sucesso Nas festas de formatura E todos os flashbacks Você vem de lá para cá Não mudou O pessoal continua amando Parece que quando não tem O pessoal sente falta Por que não contratou Uma banda que faz flashback? É engraçado isso Tanto formatura Casamentos, noivados Deve ser os eventos Que vocês mais fazem, né? Sim Inclusive a gente faz Muito evento Aqui em o verde Região O pessoal contrata o sertanejo Mas tem que ter O flashback também Às vezes tem dois Um casamento perfeito, né? DJ, flashback Essa mistura é muito bacana Muito legal Você está aí em casa Então acessa lá no Instagram Arroba BandaUnderlineLP Para que você possa ter Acesso à banda E todos os acompanhantes Lá você vai ver as fotos Os vídeos dos shows Que já fizeram Você vai ver que sucesso Que é a banda LP Tá bom? Combinado assim O Pertilli Você é da Juliana Pertilli? Não? Você conhece a Juliana? Já me falaram Já conheço Talvez Seja parente, né? Primo distante Algum parente É, Juliana Pertilli Que era a locutora Da Rádio 99 Lá em Goiânia E eu trabalhei com ela Na época que eu era Da TV Serra Dourada Que é afiliada do SBT E aí lembrei Na hora que falou Sobre o nome do Alessandro aqui Vamos mais uma? Vamos! Música ao vivo Com quem sabe fazer ao vivo, né? Lídia Oliveira Alessandro Pertilli Representando aí a banda LP Música Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira, sabe, muda Que eu quero Você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá no acilado É cada um possível Você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Show de bola Show de bola, né? Boteco da Sucesso Com esse espetáculo aqui Particular pra gente Com a Lidia Oliveira E com o Alessandro E a banda LP Aqui no Bande Cidade No Boteco da Sucesso Olha, nosso programa Tá chegando ao fim Eu quero fazer Alguns convites especiais Pra você O primeiro deles É pra acompanhar Na semana que vem Na próxima semana Nós vamos estar aí Numa cobertura Super especial Na última semana Das eleições E também Uma programação Super especial Sendo preparada Pro domingo Dia 6 No domingo Dia 6 de outubro Nós vamos fazer A maior cobertura Da televisão No interior do estado Com tudo das eleições A partir das 5 horas da tarde Eu vou estar ao vivo Com você Com toda a nossa equipe Nossa equipe distribuída Por todas as partes Da cidade Também outros municípios Trazendo tudo das eleições A apuração em tempo real Das 5 da tarde Até as 8 da noite Ao vivo Comentários Informações Dados O que aconteceu No dia das eleições A votação Dos 5 candidatos A prefeitura de Rio Verde E muito mais Um programa super especial Bande eleições 2024 No próximo dia 6 de outubro A partir das 5 horas da tarde Ao vivo Aqui na tela Da TV Sucesso Bande Estarei com toda a nossa equipe Comentaristas políticos Tudo analisando Os números Envolvendo as eleições Deste ano Tá bom? Eleições 2024 O voto na Sucesso O voto na Band Vamos encerrar aqui Com chave de ouro Com a Lid Cantando Juntamente com o Alessandro Obrigado pela participação De vocês E o Deus abençoe Obrigado pela participação E que vocês possam Voltar mais vezes Portas abertas A gente que agradece Muito obrigada A TV Sucesso Obrigada a todos de casa Agradecer também O pessoal da Serviço do Oeste E parabenizar E parabenizar pelo festival Foi incrível Foi uma satisfação Estar aqui com vocês Muito obrigada Nós que agradecemos Criatura Juízo Que Deus te dê em dobro Tudo que me desejar Muita paz Saúde E alegria Um ótimo final de semana Tenha aí um bom final de semana Em paz Com amor Com energias boas Com coisas boas E que você flamenguista Não fique triste Ontem vocês foram eliminados Mesma coisa que perder Mas fica tranquilo Domingo vocês podem perder de novo Fiquem todos com Deus E vamos encerrar Com chave de ouro Com alegria Com a Lidy E com o Alessandro Cantando pra gente Tchau Rio Verde Obrigado I have cried Silent tears Full of pride In the world Made of steel Fate of stone Well, and I Hear the music Close my eyes Feel the rhythm But for all it takes harm Of my heart What I'm feeling Please believe in What can have it all No dancing for my life Take your passion And make it happen And make it happen Pictures come alive You can dance right through Your life What a feeling Please believe in Pictures come alive You can dance right through Through your life What a feeling What a feeling I can have it all Have it all What a feeling You can dance right through 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 You can dance right through